Participaram da audiência representantes do Ministério Público, Defensoria, OAB, DCE da Universidade Federal do Piauí e outros grupos ligados aos movimentos sociais. Na reunião que durou quase três horas, foi feita uma análise dos protestos que vem acontecendo no Piauí. O que reiteramos à sociedade é que essas manifestações exigem civilidade, que nós possamos reivindicar, protestar, nos manifestar de maneira cívica, mas também de maneira ordeira e pacífica. E vamos reiterar da mesma forma as forças de segurança pública, numa outra reunião que ainda acontecerá hoje, que a manutenção da segurança se dê também com razoabilidade e sem exagero na repressão. Na audiência, representantes do Ministério Público e da Defensoria divulgaram que vão disponibilizar, nesses próximos dias, um canal de contato direto com os manifestantes, através de telefone, para que eles possam fazer denúncias ou trazer sugestões. Mas os representantes lembraram que não vão mais aceitar qualquer tipo de desvio de conduta de ambas as partes que estão participando dos protestos. Manter esse diálogo com a polícia e aqui hoje com os manifestantes e as demais instituições que representam também a sociedade, os sindicatos e associações, no sentido de mostrar a responsabilidade de todos, mas mostrar também que nós estamos acompanhando e estamos atentos. Nós recebemos várias denúncias com relação a atuação da polícia, especificamente na manifestação de segunda-feira, a apreensão de adolescentes, a existência de policiais não identificados, a existência de depredação de aparelhos celulares e câmaras fotográficas. E estamos com isso, com todas essas informações, requisitando essas imagens que foram feitas, das filmagens, para apurar as debidas e as responsabilidades. Desvios podem existir, tanto da parte dos manifestantes, como a gente viu em algumas imagens, como também por parte da polícia. Nesse sentido, a gente vai ficar dirigente, até porque entendemos que, caso algum manifestante se exceda, tome alguma providência que venha a construir um atelista, nós temos mecanismos legais para isso. A pessoa vai responder um processo dentro do crime do contrato da defesa. Na audiência, os representantes do DCE da UF, que está na linha de frente dos protestos, lembraram que o movimento continua sendo pacífico, que novas manifestações podem acontecer nos próximos dias. O que houve em Teresina nesses últimos dias e nos protestos sociais anteriores foi a absoluta criminalização do movimento por parte do governo do Estado. Reafirmar que, enquanto assessoria do movimento, não existe equivalência entre um manifestante desarmado e um policial extremamente armado. E que é papel, sim, do Estado manter a parcimônia e manter o controle da situação, sem avançar sobre os direitos de livre manifestação e sobre a integridade física de cada manifestante. É o papel do Estado cumprir a lei e é o papel do Estado trabalhar com baliza e proporcionalidade no que ele vai fazer, independente do que aconteça na rua. Obrigado. Obrigado.